Hoje um caldinho verde, caldo verde aqui e sopa de ervilha aqui. Tá frio, vamos comer aí um caldinho verde e uma sopa de ervilha. No capricho. Abel quem fez, né Abel? A gente leva, né Abel? Um pouquinho só de leve. Acho que é quando eu mexo na cozinha, eu tô fazendo um negócio só de leve, é um de leve, entendeu? Isso aí. É.